Pessoal, meu palpite hoje pra federal é o urso, macaco, o peru que eu vou jogar, tá? E o camelo, é esses três bichos aí, mas o palpite mais forte que eu vou vai ser macaco e peru, mas não vou deixar de fora esses daí não, tá? E daí tá bem forte, pode ser que eles apareçam assim, tá? Mas a aposta é em cima desse daí, tá bom? Então, por quê? Porque é o bicho que ficou meio difícil hoje, a rodada não foi bem complicada, não soltaram muito bicho, voltaram o bicho pra trás pra atrapalhar justamente na conta pra federal. E eu vou ficar com esse palpite, eu vou jogar os quatro bichos, porém, o mais forte pra mim é o macaco e o peru, tá legal? Quem quiser tá colocando aí, eu vou colocar os quatro, colocar os quatro bichos pra não deixar de perder. Espero que todo mundo aí tenha um bom resultado aí e que acompanhe o sorteio.